Oi grupo, meu nome é Bia, eu vou tentar gravar rapidão agora, aproveitando que eu tô aqui no banheiro, né? Olha o banheiro. Porque hoje é meu primeiro dia de jogo da faculdade. Vou tentar apoiar o celular aqui enquanto eu falo com vocês. Hoje é meu primeiro dia de jogo da faculdade. E eu tô em um lugar mó aleatório, né? Eu tô em São Bernardo, que é o primeiro jogo. E o pessoal da faculdade já tá chegando, nosso jogo é 7h50, se eu não me engano. E agora são 6h e pouco. E a gente tem que aquecer ainda, tem que fazer todas as coisas. Hoje é meu aniversário, que legal, né? Já o pessoal tá falando aqui com vocês e aparece alguém do nada? Mas enfim, eu tô prendendo o cabelo. E a gente vai chegar lá, direto pra aquecer pro jogo. Eu vou tentar gravar pra vocês. Não sei se eu vou conseguir, entendeu? Porque eu tenho que jogar, né? Mas minha família veio me assistir também, eu tô bem feliz por isso. E vamos ver aí como que vai ser. Se vocês quiserem que eu grave mais vlog. Porque eu acho que eu não gravei nenhum vlog ainda dos treinos da faculdade. E já vai começar o campeonato e eu ainda não gravei nada. Mas enfim, o campeonato que a gente vai jogar hoje é a NTU. E é todo semestre tem esse campeonato. Eu tô muito feliz, gente. Sério, o primeiro jogo. Um minuto de vídeo. Vamos lá. Eu tô com essa camiseta aqui. Os shorts da Nike também. E minha mochilinha. Nossa, tô muito estranha. Vamos lá. No banheiro. Saí do banheiro. Olha que bonita a vista daqui de fora. Muito linda, muito linda mesmo. E aqui, tipo, vindo pra cá, tem a quadra ali que eu acho que é onde a gente vai jogar. Entendeu? E eu acho que é isso, gente. Eu tenho mó vergonha de gravar na frente dos outros. Mas eu vou tentar gravar quando eu recebi. E pra cá é a quadra. E agora eu vou procurar as meninas da faculdade. Agora tá aqui. Aparece meu vlog, mamãe. Ai, meu Deus. Aparece meu vlog. Fala aí. Aparece meu vlog, farão. Fala aí. Amém. É, e agora a gente vai se arrumar pro jogo. Tô com o time. Tô com o time. Tô com o time. Fiquei até a caneleira mais alta. Comprei uma estera nova hoje. Espeito sal porque a minha tava terrível. É, e agora a gente vai se arrumar pro jogo. Acabou o jogo aqui, ó. Eu acho que elas ganharam, né. Se elas conseguiram, se elas não ter ganhado. Tô chegando um monte de gente ainda. O pessoal da minha propriedade já comecei a chegar também. Ó o placar. Placar. Gente, começou o jogo porque aqui, ó. É um frio pra mim, né. E elas vão jogar contra a gente na economia. Então já assisti jogo delas agora. Acabei de começar. Tá 0x0. Dá pra mudar. Fala aí pro vlog, galera. Tá aparecendo no final do vlog. Ju, vira a cabeça. Peraí, ô Ju, me conta. Por que fica... Cara, esse cabelo bom que eu tô por causa do meu pierce escondido. E o cara tá me tirando todo mundo. Vou falar um negócio rapidão. Tá, não foi? Oi? A mulher só gostou. Thaís, manda um beijo. Cadê a Laura? Faz o L. Fala quando que foi o jogo. Entrevista, entrevista. Cadê a Gabi? A Gabi não sabe comemorar. Comemora quando você comemorou. Eu não comemorou, meu louco. E o primeiro? E o próximo? O próximo é assim, ó. Ó, o microfone. Tá, tá. Gabi, qual a sensação de fazer dois gols no primeiro jogo do campeonato? Eu nem sei, porque eu nem sabia comemorar. Então, ainda tô digerindo. Primeiro gol, nem acreditei. Mauriz, Mauriz. O que que você falou sobre a Gabi fazer os gols? Ela não pode comemorar. Não pode mais fazer gol. Não, a gente vai treinar, ela não fazer gol. Não dá pra ser comemorada. Gente, eu respondi. A hora que você ficou assim, não. Falei, nossa, quem é o treinador? Foi isso, vlog. Fala, tchau, vlog. Ensinar a comemorada que me trouxe lá. Foi 2 a 0, né? Caralho, flagrante. Ah, tá ali o flagrante. Dá pra dar zoom? Não dá pra dar zoom. Começou 2 a 0 o jogo. Foi 2 a 0, porra! Ganhamos! Que lindo! Fala aí, fala sobre o jogo de hoje. Sensacional. Sobre isso. Poucas palavras. Vou pegar mais risco de boca. Falou. Fala como quer ser DM do melhor aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Peraí, tô com impressão. É isso, galera. Tchau. Que o celular ganha meu, que eu tô gravando. Aí, amiga, fala aí qual é a oração da vida. E a gente tá no celular. Tchau, galera, que não pode. Fala, Oi. Ué, já parou? Tchau. Tchau.